Feriadão SBT. Nesta terça, oito da manhã. Sempre se divertindo com você em Gaza. O carnaval está aí. E o lugar onde a criançada cai na folia é aqui. Vem se divertir com a gente. O nosso bloco já está na pista. Vem com a gente, tereu, teu, teu! E você é nosso convidado. Nós fizemos todo especial pra você. A diversão é garantida no Feriadão SBT.